Foi 7 de Outubro que a TVI anunciou que Tony Carreira tinha assinado um contrato de exclusividade com o canal. Embora o mesmo já tenha sido estabelecido em Outubro de 2020 só agora foi tornado público. A Estação de Calus de Baixo já fez saber que, entre outros projetos, vai produzir uma série sobre cantores, que será exibida em 2023. O projeto vai ser biográfico mas ficcionado. Revista Nova Gente Avança, agora, que Davi Carreira foi escolhido para interpretar o pai. O Davi está na ficção de TVI e tem dado provas do talento que tem para representar. Apesar de ainda não haver uma certeza, porque o elenque desta série não está fechado, o nome dele já foi falado e o Tony ficou bastante entusiasmado. Com essa possibilidade, porque acha que faria todo o sentido ter o filho a fazer dele próprio quando era mais novo, contou uma fonte do canal. A mesma publicação refere ainda que o cantor dos sonhos de menino vai dar voz a um dos genéricos de uma das próximas novelas da TVI. Por ser exclusivo do canal, não pode atuar em outros canais de televisão, mas ele tem liberdade para participar em ações que estejam relacionadas com a associação. Disse a mesma fonte. Após a morte de Sara Carreira, Cristina Ferreira e Tony Carreira deixaram de se falar sendo que agora mantém uma relação cordial. Efetivamente, depois da morte de Sara, houve ali uma desilusão por parte do Tony e eles afastaram-se. Deixaram até de se seguir nas redes sociais, mas agora, uma vez que fazem parte do mesmo canal, voltou a haver uma relação cordial. Mas nada mais do que isso. A amizade não voltou a ser a mesma. Disse a fonte da TVI. A bloc test, oi?